O mundo vem com as pratinhas e as ideias que tem Não importa quantas patas você tem Se você sempre pode ir além Duas, quatro, seis, oito, zero, cem Cada um vai com tantas pratas que o rei Pode ir pulando com um sapo Ou deslizando com um trem De carona vai o caba-pato De gatinho vai o neném O vento leva ao porém A vida atrasa o porém Todo mundo vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Todo mundo vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Te carona vai, todo mundo vem Com as pratinhas e as ideias que tem Com as pratinhas e as ideias que tem Com as pratinhas e as ideias que tem